Tem gente que tava sentindo dores de cabeça muito forte Eu vejo de uma mulher do outro lado que ela está sentindo uma dor Muito forte aqui na frente, na parte da frente da cabeça E você tava dizendo assim, será que é pra mim? Mas eu não tô com dor na cabeça, tô com dor na cabeça Põe a mão na tua cabeça que vai sumir agora Vai desaparecer agora e vai colocando aí embaixo Coloca aí, a minha dor desapareceu Coloca onde era a dor e coloca que ela desapareceu Se parou de sentir, coloca pra eu saber Deus está sarando vidas do outro lado, sabe por quê? Satanás tem tentado tocar na tua estrutura humana, física É, mas Deus está te sarando, sabe por quê? Porque você vai ficar de pé pra viver promessa Deus não esqueceu você e Deus não esqueceu a promessa Amiga, olha que coisa linda Na hora que você tava ministrando, eu senti a glória de Deus Sabe o que Deus me mostrou, amiga? Pessoas dentro da prisão acorrentadas Eu vi pessoas acorrentadas Mas Deus manda dizer pra você que Deus não te chamou pra estar dentro dessa situação Aprisionada, aprisionada pelo inimigo Porque o inimigo está usando os teus sentimentos pra te aprisionar Mas lembra de José? José estava dentro da prisão, amiga Mas José era livre dentro da prisão O que a gente faz dentro da prisão? Fica preso, acorrentado, trancado José não Quando José chegou, mesmo ele estando ali Era um trampolim de Deus Era um degrau de Deus pra José A Bíblia vai nos dizer que José não estava acorrentado Sabe o que José estava fazendo? Indo de um lugar pro outro, governando Deus está dizendo Ei, tá na prisão Mas é governador também dentro da prisão Porque tem chamado pra ser governador Deus está dizendo Até quando tu vai deixar o inimigo te aprisionar dentro da prisão Se eu te chamei pra brilhar dentro da prisão Aleluia Papai tá dizendo A corrente tá saindo hoje É, porque dentro da prisão tu não morre A corrente está saindo hoje Porque dentro da prisão tu não morre É, papai tá tirando as correntes que o inimigo colocou Porque tu vai ser como José Dentro da prisão vai brilhar pra cá, brilhar pra lá Governar pra cá, governar pra lá Eu creio, Jesus Até chegar o tempo de Deus Te levar pro novo livro Recebe alguém em nome de Jesus Oh, Ravana Blasorene canta Papai trouxe pessoas até aqui pra dizer Ei, ei Eu estou renovando a tua estrutura física É verdade, Jesus Pra você chegar onde eu quero Renovando Tem gente que nos últimos dias tem se sentido tão cansado Que até pra tomar decisão você não tem conseguido Você tem deixado acontecer E papai tá dizendo Eu botei governo na tua mão Tu não vai deixar acontecer nada Tu vai decidir É, tu vai se posicionar Você vai escolher Papai tá dizendo Deixar acontecer Tem coisas Tu tá tão cansado Recebe do outro lado aí Toma posse Você tá tão cansado Que às vezes você diz assim Ah, deixa Ah, tudo bem Ah, vai assim mesmo Ah, não deixa pra lá Papai tá dizendo Ei, tem governo na tua mão E quem carrega a autoridade Não aceita qualquer coisa Você nunca vai ver José se posicionando Como uma pessoa qualquer Olha aqui José chega na casa de Potifar Mas ele não se posiciona como escravo Ele se posiciona como administrador do lar E ele vai governar dentro da casa de Potifar Ah, dentro da casa do pai José só incomodou Sabe por quê? Porque além dos sonhos dele Ele não era apenas um filho comum Aquele, sabe? Que está debaixo Que só suga do pai Não Ele trabalhava como administrador daquela casa A ponto do seu pai confiar nas suas informações Pois é Olha aqui Ele nunca foi alguém comum onde ele estava O lugar é comum Você não Recebe O lugar é comum Você não O lugar é comum Você não Você tá entendendo? Então se posicione Tem governo Tem autoridade Muita coisa pode não ter acontecido ainda Promessas ainda estão por vir Mas a autoridade já tá na tua mão E onde você chegar A tua voz vai ser ouvida As tuas palavras terão peso As tuas escolhas Devanablasurinecanta Olha aqui Serão atendidas Você tá entendendo? O papai tá dizendo Eu te dei autoridade Eu te dei autoridade O lugar pode ser comum Você não é comum Você tá entendendo o que papai tá dizendo pra você? Você tá dizendo o que Deus tá falando pra tua vida? O lugar é comum Mas você não Devanablasurinecanta Deus tá dizendo Prepara aí o teu coração Prepara aí a tua alma Porque o que eu estou fazendo na tua vida É coisa grande É propósito meu Que eu estou agindo Estou fazendo Em nome de Jesus Se levanta Olha só amiga Olha que frase linda Que o papai me deu Enquanto você tava falando Você não está condicionada ao cenário O cenário está condicionado A quem Deus te chamou pra ser É prisão? É trampolim de Deus pra tua vida Aleluia Foi vendido como escravo Deus te faz reinar Dentro desse cenário que você está O cenário não condiciona quem você é Você condiciona o cenário Através da tua chamada Aleluia Deus te chamou pra governar Deus te chamou pra governar Tu entende o que é brilhar dentro de um vale? Tu entende o que é brilhar dentro de uma prisão? Deus tá dizendo Ei, vai deixar apagar o brilho Que eu coloquei dentro de você? Vai deixar o diabo Permitir que Você já roubou os sonhos de Deus Caramba na bachéria Não, não Essa palavra é profética Essa live é profética Tem gente se levantando, amiga Tem gente se levantando Não vai sair da prisão Quem sabe hoje, amanhã Não, mas Deus tá dizendo Não vai deixar de brilhar E não vai esquecer Que tem chamado pra governar Aleluia Eita, Jesus é coisa linda Papai tá dizendo assim A tua decepção É Te esqueceram, né? Te esqueceram Gente que você serviu Gente que você ajudou Gente que você apoiou Te esqueceram Aí papai tá dizendo pra você Não te preocupa não Porque ele não te esqueceu É, não te preocupa não Devanabla sore benem Continua fazendo É Às vezes é Deus te poupando Sabe por quê? É, te preservando Porque enquanto nem lembram de você Tu tá crescendo Enquanto nem olham pra você Deus tá te fortalecendo Te estruturando Talvez se você estivesse sendo visto Por quem não devia Agora Ei Tudo que Deus te prometeu Poderia ir por água abaixo Às vezes Deus tá dizendo Não, não Você não é pra ser visto aqui Você é pra ser visto lá Então te estruturo pra te lançar Em outro cenário Ó A Bíblia vai nos dizer Deva Que ele não foi visto Por aquele que saiu da prisão Não, mas ele foi visto Pela maior autoridade do reinado Você tá entendendo? Papai tá dizendo assim Eu te coloco diante dos olhos De quem eu quero Eu te coloco Sou eu que faço lembrar Quem é que você acha Que fez Que fez ler O que tava lá no livro Dos reis Quem você acha Ai Jesus Que fez Mardokeu ser lembrado É velho Foi isso Senhor Deus tá dizendo Eu faço reis pararem Pra ouvir o teu nome Eu faço autoridades pararem Pra ouvir a teu respeito Eu sopro o teu nome Em lugares Onde eu quero Então aquieta o teu coração Porque o tempo do anonimato O tempo da solidão O tempo do esquecimento humano É Deus te estruturando Pra coisas maiores Você tá entendendo O que Deus tá falando Quem tá entendendo Declara Já tô entendendo A palavra Jesus Já tô entendendo Declara aí Já tô entendendo Papai tá falando Pra gente aqui Sou eu te preservando Porque existem olhares Que não vão acrescentar Na tua vida Existem pessoas Que se elas te contemplasse Sabe como que elas te enxergariam? Elas te enxergariam Como rival Como inimigo E talvez até te atrapalhasse Aí Deus tá dizendo Onde você pensou Que seria visto Você não é Mas onde você nunca imaginou Que te veriam Eu te faço ver É verdade Você tá entendendo? Aquele homem não lembrou De José da Pris Não, não lembrou Mas o rei Deus fez ele lembrar O rei Deus fez ele conhecer Você tá entendendo? O papai tá dizendo assim Ei, eu te poupo Eu te preservo Devana Blasuri Nekanta E eu te coloco Onde eu quero Porque eu sou Deus Na tua vida A minha promessa É maior do que O que você imagina Te prepara Deus tá dizendo Eu tenho cuidado De você E até quem tem esquecido Você aí Neste lugar Tem sido o propósito De Deus Porque Deus tá dizendo Não vou deixar Ninguém atrapalhar Não vou deixar Ninguém atrapalhar A promessa é minha E eu vou realizar Você tá entendendo O que Deus tá falando Pra você Te prepara Que neste lugar Quem não te ver Vai passar A enxergar Teu nome vai chegar Primeiro Antes de você Chegar no ambiente O teu nome Já vai ser ouvido lá Porque Deus Porque Deus sopra É Olha aqui Faraó Nem tinha visto José ainda Mas já tinha ouvido Falar dele Tá entendendo o mistério? A tua luta O teu processo Onde você está Vai gerar notícia E antes de você chegar Já vão saber A teu respeito Porque Deus tá dizendo Você tá construindo Uma história Você não tá construindo Um momento Não tem gente Que luta por um momento Querido Tem gente que chora Por um momento Tem gente que Ó Tem gente que morre Por um momento Papai tá dizendo Tu não tá construindo Um momento não Tu tá construindo Uma história É por isso que o teu processo É mais dolorido É por isso que as coisas São mais demoradas Tem gente que se doa Por um momento Deus tá dizendo Não tem um momento Pra você Ele tem uma história Uma bagagem Uma caminhada Então levanta a tua cabeça Porque Deus é contigo Neste lugar Ravanablaxarabassoi É coisa linda Jesus Olha só Eu quero Eu quero Adorar com você agora E logo depois Nós estaremos orando Apresentando a tua vida E nesta oração Nós vamos repreender Fúria do inferno Em obra de fente e saria Tá? Macumbaria E enfermidade Então não sai daí Cantora Cris Lohane Deixa papai te usar Oh Jesus Olha que coisa linda Que Deus falou comigo Deus disse pra mim Não existe governador sem história E não existe vencedor sem guerras Pra lutar É verdade Aproveita Você não vai chegar lá na cadeira de honra Sem ter história pra contar Não, não Aleluia Deus quer fazer de você um testemunho vivo Da glória dele Aleluia Olha só o que diz essa canção Toda vez que Jesus chegava Oxe A manuava Sônia e canta Havia um alvoroço na cidade E o povo se aproximava Uma multidão se reunia Aleluia Aonde Jesus chega é diferente Algo sempre acontece Chegou lá e naquele luto teve o fim Na casa de Jairo também foi assim Foi um palco de milagre E todos puderam ver Jesus chegou E a morte teve que obedecer No mar da Galileia Quando encontrou a Pedro Mandou lançar a rede E disse Não tenha medo O barco se encheu E a pesca foi milagrosa Jesus chegou no barco Pra decretar vitória E em Cafarnaum O paralítico curou E lá em Betânia Lazaro ressuscitou Avisa aí para Teu impossível Nessa live é diferente Porque aí Jesus chegou Vai recebendo Chegou na tua casa Chegou na tua família Chegou na tua saúde Onde era morte Vai ter vida Chegou no teu trabalho E no teu ministério Chegou pra mudar tudo Chegou no teu deserto Ele é fogo Glória Paz Graça Consolo Renovo Alegria Ele é o pão Da vida É a força A alegria Se a porta está fechada Hoje ele abre uma saída Aonde Jesus chega Aonde Jesus chega é diferente Live vira palco de milagre Ele domina o ambiente Gente se prepara Porque está chegando milagre na tua vida Depois dessa live Aleluia Aleluia Que coisa mais linda Esse Deus que muda a história Eu não sei onde você está agora Mas te prepara Não é o final Você não está construindo um momento Você está construindo uma história E te prepara Olha aqui Muita coisa vai mudar Quem te vê hoje Hoje Onde você está Não imagina onde Deus vai te colocar Você sabe a promessa que carrega Não abra a mão dela Declara aí nos comentários Eu não abro mão da minha promessa Eu não abro mão da minha promessa Declara aí em nome de Jesus Eu não abro mão da minha promessa Glória a Deus Deixa eu orar com você aqui nessa hora Lembrando Quem não ainda acompanha Que eu adoro a Cris Lohane Vai lá no Instagram Vai lá no Youtube No Facebook Tá bom E acompanha É uma benção Eu sei que vai ser uma benção pra você Coloca lá Vim do canal da Natália Leandro Vim pela Natália Leandro Volte mais vezes Fala o que você achou Da participação dela aqui Tá bom E não esquece Que eu estou te esperando Lá no Youtube Natália Leandro Pra adorar Jesus No Instagram tem que colocar Cris e aquele traço embaixo Não, não acha Cris Traço embaixo Lohane Exatamente Glória a Deus Vamos orar em nome de Jesus Vamos orar Senhor meu Deus E meu Pai Estamos aqui na tua presença Pra te adorar Glorificar Bendizei o teu santo nome Senhor obrigada Porque até aqui O Senhor tem sido conosco Não abrimos mão Da nossa promessa Senhor nos lançamos Na tua presença Entendendo o teu tempo E eu quero apresentar Cada um que aqui está Quero repreender Toda obra de feitiçaria Macumbaria Magia negra Todo mal lançado Contra essa casa Contra essa família Que caia por terra agora Vai sarando da cabeça A planta do pé Enfermidade na carne No sangue Nos ossos Nos nervos Enfermidade Meu Deus No emocional Síndrome do pânico Depressão Transtorno de ansiedade Cai por terra agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Meu Deus Sara o corpo e alma Desta pessoa agora Meu Jesus Eu quero declarar E profetizar sobre ele E sobre ela Vitória 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 Em nome de Jesus Você crê e recebe? Confirma aí nos comentários Com o teu Amém Amém Que papai do céu te abençoe Deixa curtidas Compartilha com alguém Que o Senhor seja contigo Beijo Beijo grande no coração Amém Beijo grande no coração